Técnicos de diversos tribunais do país que utilizam o sistema de automação da justiça participaram do quarto encontro de gestores do SAGE, no final de fevereiro, no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O workshop, com a participação de magistrados e servidores, buscou agilizar o processo da informação para atender aos usuários com uma prestação jurisdicional ágil e acessível, que aproxima o cidadão e o judiciário. A importância que existe de uma reunião dessa, congregando nove tribunais que usam a mesma plataforma, que é o SAGE, é exatamente a troca de experiências e a possibilidade de nós virmos a avançar, de descobrirmos problemas comuns e também de verificar novas soluções. Por quê? Porque o processo de informatização e de digitalização dos processos é um processo inexorável, não há mais volta e nós temos que buscar que esse processo seja implementado de forma a atender os usuários com menor índice de problemas e propiciar uma maior rapidez na resposta jurisdicional. O desembargador Jorge Schäfer Martins, presidente do Conselho Gestor de Tecnologia da Informação, além de fazer a abertura do encontro, comentou sobre suas expectativas à frente do cargo. Nós já temos metas pré-estabelecidas, que já vêm da gestão anterior, que é exatamente a implantação do SAGE 5 em todo o primeiro grau. Ontem, inclusive, tivemos uma reunião muito proveitosa em Joinville e congregando todos os juízes da região. E, posteriormente, trazer também esse mesmo sistema para o âmbito do Tribunal de Justiça. Isso vai modificar uma quebra de paradigma, porque nós, aos poucos, passaremos dos processos físicos, papel, para o processo digital, mas também vai permitir uma outra facilidade. Os juízes e desembargadores poderão assinar os seus documentos digitalmente e poderão, eventualmente, até realizar os seus trabalhos de onde estejam. É um trabalho virtual, à distância. Para Giovanni Moresco, assessor da CG Info, o encontro foi uma oportunidade para debater temas relevantes, assim como trocar experiências e se organizar melhor. E aqui os tribunais vão discutir questões de procedimentos internos no uso do processo eletrônico, questões, inclusive, contratuais com a empresa que fornece esse sistema e troca de experiências sobre investimentos e infraestrutura, nesse sentido. Já o presidente do TJ catarinense, Nelson Schaefer Martins, destacou a importância do encontro e da integração dos processos para garantir a eficiência e a qualidade de prestação de serviço à população. É indispensável a integração entre os tribunais, porque os nossos problemas são muito semelhantes. Nós precisamos encontrar soluções conjuntamente e buscar meios para que possamos prestar a melhor jurisdição, mas com um método, com um sistema que seja comum a todos. Durante os dois dias, os técnicos debateram sobre a implantação do processo judicial eletrônico nos tribunais de justiça, uma tecnologia para gerenciar armazenamento de documentos digitais e, por fim, foram apresentados os problemas do sistema SAGE.